Seguinte, rapaziada, a Longa Evos teve aí um buff, né? O dano dela aumentou e a gente está aqui pra testar isso, rapaziada. Eu vou testar aqui no Jax e também a gente vai testar em alguns NPCs e alguns bosses. Eu quero ver aqui como ela ficou, né? Teve um reajuste aí no seu dano, falaram que estava um pouquinho fraco e daí aumentaram um pouquinho ele. Eu quero ver se vai ficar realmente bom aqui e também quero saber o que vocês acham, se tá bom, se não tá, se vocês preferiam antes, se não mudou quase nada. Enfim, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like, inscrição e ative o sino pra me dar aquela força monstruosa. Eu tô aí atrás da raça, tranquilo, e as paradas novas. Só que é muito hard farm, então provavelmente eu só consigo trazer amanhã, galera. Então, se você gosta aí de conteúdo de King Legacy, já se inscreve que eu vou trazer aí rapidinho, tranquilo? Então, enquanto isso, vamos testar aqui, né? A nossa Longa Evos, rapaziada. Eu estou com o colozinho do Mihawk, que dá um danozinho aqui de buff bem alto pra quem usa Sword, né? Que é 10% aqui, tranquilo? Também, rapaziada, a gente vai tá aqui com o status quase no máximo. A gente aqui também, rapaziada, tá com quase máximo aqui em Sword. De 50 pontos de diferença, então não faz tanta diferença assim, rapaziada. Até porque a gente tá com o colozinho do Mihawk, então já vai subir bastante do dano, tranquilo? Então, bora lá. A gente vai testar o hit básico, vai testar aqui a skill do Z, do X também. E também vamos testar no vento pra ver aí se teve alguma mudança no alcance aí e tudo mais, tranquilo? Bora lá, ó. Dá-lhe, hit básico, 4K 654, dá-lhe. É, esse daqui de dano, lembrando que ele não tá usando nenhum acessório, tá, rapaziada? Toma, mais um tapinha. Tapinha legal, tapinha legal, tá dando um danozinho legal. Vamos estar utilizando agora, rapaziada, o Z, tranquilo? O Z que é esse aqui, ó. Toma, 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 toma. E caraca, velho, nossa, rapaziada. Olha o danozinho que deu, pegou todos os hits, tranquilo? Deu bastante dano. Vou utilizar aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó, galera. Pra ver se aumentou o alcance. Vamos jogar aqui, ó. Ih, mano, eu joguei pra cá, foi pra cá, mas é, entendi muito bem. Aê, vai matar o menino. Calma, mano. Nossa, ele ficou com pouca vida mesmo. Vamos tentar aqui de novo, rapaziada. Que eu joguei pra cá e foi pra lá, não entendi nada, ó. Ih, dali, aí, ó. Pegamos ali, botamos ali, mas veio aqui, rapaziada. Tá um alcancezinho padrão, eu diria. Acho que não mudaram aqui o alcance. Vamos ver aqui, ó. Acho muito dificilmente que tenham mudado. É, não mudaram o alcance. Botei o mouse aqui, pegou aqui. Mesmo alcancezinho padrão aqui dela, tranquilo? Vamos usar, então, agora o X, rapaziada. Vamos usar o X aqui nele, aqui, ó. Três, dois, um e tome! Dali, ó, 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 ó o dano. Caraca, isso aqui tá dando, mano. Mano, galera, que isso, velho? Um combo desses dois, com certeza que mata o seu adversário. Vamos utilizar aqui, ó, pra ver se teve uma aumenta aqui no alcance, né? E dali, nossa, velho. Foi lá em cima, não sei, porque isso aqui sempre buga quando eu uso. Vamos tentar de novo aqui, rapaziada. Dessa vez, mire no chão. No chão, no chão. Aí, garoto. Aí, ó, foi um pouco no chão. Aí, dali. Vai bem longezinha, mesma coisa. Não vi aqui, né, uma diferença no alcance e sim no dano. O dano tá bem altozinho, galera. Curti bastante o dano. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou realar ele aqui, tranquilo? Eu vou usar o cajadinho aqui pra curar a vida dele. E daí, a gente vai aqui, cara, dar um combozinho com ela, rapaziada. A gente vai usar um combo. Um combozinho brabo. Vamos ver aqui o que vai acontecer quando a gente usar aqui o Z e o X, tranquilo? Tem o hit básico também, se a gente dá vários, tá? Pra gente dar um teleporte. Eu tô ligado. Mas eu vou deixar isso aí por último, porque eu quero ver aqui como vai estar saindo o combo. Então, 3, 2, 1. Vamos usar aqui o Z e daí vamos usar o X, tranquilo? Dale! É isso. Ai, 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 ai. E toma, mano! Que isso, rapaziada? Deu bastante dano, galera. Deu bastante dano. Vamos testar aqui o hit básico, ó. Dale, 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 dale e teleporte. É, deu um danozinho legal. Realmente, eu tô achando que tá com um danozinho bom. Tranquilo? Eu vou realar ele mais uma vez. E a gente vai tentar aqui usar mais um combo pra ver ali, porque eu achei que não pegou todas as skills. Vamos testar, rapaziada, o combozinho. Bora! Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar, então. Pelo Z. Pelo Z não. Cara, eu não sei. Acho que eu vou começar pelo Z, ó. Toma Z. E aí a gente vai usar o X aqui, ó. E dale. Tá pegando tudo. Nossa! Meus amigos. 61. Cara, olha isso daqui. Lembrando que ele não tá usando nenhum acessório, galera. Realmente deu bastante dano. Dez se vir ainda aqui, ó. E dale. Teleporte. Nossa, cara. Mano, realmente tá com um danozinho melhor. Deixa eu testar aqui num boss pra ver o que vai acontecer aqui com o boss, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu vou enfrentar aquele boss aqui, então, ó, galera. Só pra ver como é que tá, rapaziada. Ó, dale. Aí dale aqui também. Tranquilo. Hit básico. Hit básico. Hit básico. E nossa, mano. Ela sempre teve o dano bem altozinho, tá, galera? Só que, meus amigos, eu realmente tô sentindo que tá um danozinho mais alto mesmo, cara. Dale. Mas diz aí. O que que você acha? Você acha que o dano dela realmente aumentou muito? Aumentou pouco? Me diz aí que eu vou tá querendo saber, galera. Porque, como eu disse lá no update, tá dizendo que teve um reajuste ali no dano, né? Pra ela ficar maior. Um aumento de dano. Foi um buffzinho que ela ganhou. Só que eu senti que foi um buffzinho legal. Eu senti que realmente teve uma mudança de dano aqui, comparado às outras swords que estão aí atualmente, né? Tipo, a Fenix Blade. Coitada. Nossa, mano. Desintegrar a Fenix Blade, cara, nem dá tanto dano assim mais quanto dava antes. Eu tô até com pena dela, cara. Eu acho que essa espada aqui, né? A Longa Evos tá uma das mais fortes atualmente. Se não for, galera. Eu acho que tem uma disputa bem alta entre ela e a Yoro V2. Porque a Yoro V2 também dá 70k de dano, galera. 70k de dano no X. X é assim, ó. Tu dá ali aquele tapão de longe. 70k de dano. Mano, é muita coisa, velho. Muita coisa mesmo, tá, rapaziada? Mas diz aí o que que você acha. E também me diz aí, rapaziada. Qual é a espada que atualmente tá mais forte pra vocês? Porque, sendo bem sincero, depois que tiraram a Fenix Blade, eu tô meio perdido, galera. Eu não sei qual espada eu utilizar. Então, é. Eu vou tá querendo saber aí, beleza, rapaziada? É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, sejam e ativem o sino pra me dar aquela força monstruosa. Beleza? Eu pretendo trazer aí também, porque a Quake também mudou, né? Teve um... Não que mudou, mas teve um buff nela. Awakening. Eu não sei se finalmente ela voltou a ser o que era antes. Eu duvido um pouco, galera. Realmente, eu duvido um pouquinho que isso tenha voltado aí, né? Porque eles não iam nerfar e botar a mesma coisa. Mas, ainda assim, teve um buffzinho nela, um aumento de dano. E eu quero aqui tá testando pra vocês. Lembrando que eu vou trazer aqui sobre as raças, tranquilo? Também tudo aí, como você pegar os itens e tudo mais. Já tem bastante vídeo aí no canal. Então, se quiserem dar uma olhada aí, tranquilo? Não esqueçam de deixar o like na inscrição e ativerem o sino aí pra ficarem por dentro dos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.